A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Não tem nada que fazer Não tem nada A Cura A Cura A Cura A Cura Não tem nada Mas não como se A Cura A Cura A Cura A Cura A Cura Do lado Cura A Cura A Cura Fibre Tira Tira Você beleza Faz Contra Deu Vamos lá. 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 Vamos lá.